E é Lumbi Cê é Fabrício Fidelis E é pra tocar no paredão Esse hit é sucesso, é pra tocar no paredão As novinhas não se cansam de bater o bumbum no chão Essa batida é envolvente e não pode mais parar Mistura de brega, funk com friseira eu vou tocar Esse hit é sucesso, é pra tocar no paredão As novinhas não se cansam de bater o bumbum no chão Essa batida é envolvente e não pode mais parar Mistura de brega, funk com friseira eu vou tocar Pãozinha no joelho, desce devagar Fiseira e brega, funk, um vai balançar Pãozinha no joelho, descendo até o chão A pegada é envolvente e é pra tocar no paredão Galvinha bate com o bumbum no paredão Galvinha bate o bumbum no paredão Galvinha bate com o bumbum no paredão Fiseira e brega, funk, esse hit é sensação Galvinha bate com o bumbum no paredão Galvinha bate com o bumbum no paredão Fiseira e brega, funk, esse hit é sensação Galvinha bate com o bumbum no paredão Galvinha bate com o bumbum no paredão Galvinha bate com o bumbum no paredão Fiseira e brega, funk, esse hit é sensação LC Divulgações, Fabiano do Rio Estilizado Music Playnet, vamos juntos! E esse hit é sucesso, é pra tocar no paredão As novinha não se cansam de bater o bumbum no chão Essa batida é envolvente e não pode mais parar Mistura de brega, funk, com piseira, vou tocar Esse hit é sucesso, é pra tocar no paredão As novinha não se cansam de bater o bumbum no chão Essa batida é envolvente e não pode mais parar Mistura de brega, funk, com piseira, vou tocar Galvinha no joelho, desce devagar Fiseira e brega, funk, o bumbum vai balançar Galvinha no joelho, descendo até o chão A pegada é envolvente, é pra tocar no paredão Galvinha bate com o bumbum no paredão Galvinha bate com o bumbum no paredão Galvinha bate com o bumbum no paredão Fiseira e brega, funk, esse hit é sensação Galvinha bate com o bumbum no paredão Novinha bate com o bumbum no paredão Piseira e brega, fuck, esse hit é sensação Novinha bate com o bumbum no paredão Piseira e brega, fuck, esse hit é sensação Certo, atrevidou Tô puxou Estourou Que é o Lubit